Música Boa tarde galerinha sangue verde e amantes da natureza Eu pesquisei bastante, vi muito material sobre como produzir mudas de mirtilo E vi que não era por semente, sim por estacas Estacas de galhos lenhosos e semilenhosos Eu aproveitei que eu tenho uma muda aqui em casa de mirtilo Cortei um galho grande que ela tinha Desde a parte mais grossa e mais baixa até a parte mais fina em cima E são esses galhos que já estão aqui Além disso eu peguei algumas outras galhinhas também Cortei a ponta e também estão por aqui E o que eu fiz? Depois que eu cortei todos esses galhos Eu deixei eles juntos aqui por 10 minutinhos Eles ficaram aqui nessa solução que é o enraizador Enraizador que eu ensinei a fazer no vídeo anterior Com a vitamina B1 Existem outros tipos de enraizador que eu também já ensinei aqui Só que como o último que eu fiz é o de vitamina B1 E eu tenho bastante cápsula de vitamina B1 Eu aproveitei para utilizá-lo aqui para tentar enraizar essas estacas Deixei ela aqui por 10 minutinhos Depois vim e plantei todas elas aqui na terra Galhos grossos e galhos finos Porque como eu não tenho base sobre o que é melhor para enraizar no mirtilo Eu resolvi testar com todas Vai ser um teste que a gente vai fazer junto A gente vai descobrir juntos Daqui uns dois meses eu pretendo fazer um novo vídeo Vendo se as plantinhas morreram Ou se elas enraizaram E se enraizaram foram as grossas, as finas Para ter uma base melhor Então provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 2 Após colocar todos os galhinhos aqui Todas as estacas aqui Eu peguei o próprio líquido de enraizador Dei uma regada aqui nas plantas E eu pretendo, tá pessoal A cada 2 dias Regá-la com enraizador Um dia eu rego com água No outro com enraizador Um com água O outro com enraizador E vamos ver daqui a algum tempo Se isso funciona para produzir mudas Se produzir mudas Você já sabe Quem quiser vir buscar aqui no Verde na Veia Aqui em São Bernardo do Campo Tem toda a liberdade É isso pessoal Vídeo rápido, dinâmico E no Direto ao Ponto Que eu sei que é o que vocês gostam No final desse vídeo agora Vai aparecer um link Para o vídeo onde eu ensino a fazer enraizador Se você tiver interesse São dois tipos de enraizador Um vai ser esse de vitamina B1 O outro vai ser o de lentilha Que são mais fáceis de serem encontrados Queria agradecer E desejar um ótimo dia para você E para a sua família Que Deus abençoe muito vocês Um abração Até mais E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho